15 anos, o Daniel 11 e o Alexandre 9. Eles estão esperando serem adotados. Eles aguardam o sonho de serem adotados por uma família. O trio faz parte do programa de sensibilização para a adoção que está fora do perfil clássico da vara da infância e da juventude do Distrito Federal, que eu falei há pouco. A iniciativa é chamada Em Busca de um Lar, e visa aumentar a chance daqueles que não costumam ser a escolha óbvia dos pretendentes à adoção, que são os adolescentes e crianças mais velhas. Eles geralmente pertencem a grupos maiores e irmãos, pessoas com deficiência ou com graves problemas de saúde. Veja só pessoal, hoje 70% dos habilitados a adotar no Distrito Federal aceitam acolher mais de um filho. No entanto, o número cai para 20% quando se trata de grupos a partir de 3 crianças ou adolescentes. Outro fator importante é a faixa etária. Veja só, 75% das famílias estão abertas a acolher crianças até os 3 anos de idade. 3 anos. Sendo que elas representam menos de 10% do cadastro. Ou seja, essas pessoas aqui, a Vitória, o Daniel e o Alexandre, ficam a ver navios e o tempo passam. Mais de que terem uma família, os irmãos Vitória, Daniel e Alexandre gostariam de ter em quem pudesse estar juntos. Olha que coisa bonita. A marca deles é serem muito unidos. É uma coisa muito bonita, conta Daniel Carvalho, educador social, na instituição de acolhimento em que eles aguardam ter a adoção. O educador os descreve ainda como alegres e complementares. Estou vendo aqui o sorriso da Vitória. Um é mais extrovertido, outro mais quieto. Já pensou adotar esses 3 irmãos? Vitória é mais tímida dos irmãos, mas é ela que está sorrindo aqui na foto, pelo menos, né? Ela cuida dos mais novos e acredita que seria muito bom ter uma família que cuidasse dos 3. Olha que maravilha, hein? Na escola, ela gosta mais das aulas de ciências e conta que tira boas notas em inglês. Além de estudar, ela participa do programa Primeiro Emprego no contraturno, após ter sido aprovada em seleção. Pessoal, vocês me perdoem. Eu vou dar uma paradinha aqui para dar a minha opinião. Vocês estão percebendo? Claro que estão percebendo o que eu estou relatando aqui. Esse caso aqui desses jovens livros maravilhosos. Isso aqui que é notícia, para que o Brasil conheça. Eu duvido que neste momento não tenha uma família de gente que tenha condições, né? Claro, de adotar esses 3 irmãos, uma moça e dois meninos. Ela tem 15 anos, um 9 e o outro 7, né? É isso? Eu duvido que não tenha, mas não. Então, a nossa imprensa, essa mídia maldita, que não é eu, coloca assuntos de fofoquinha de artista, né? De autor que tem um bumbum muito grande, o seio torto. Eu estou falando de gente rica, né? E aí não tem assuntos relevantes igual a esse. Eu estou relatando aqui, 3 jovens que pedem a Deus que alguém encontre eles. Veja só. Eu me coloco aqui no lugar deles. Já pensou que não tem pais, está esperando a adoção. E o próprio educador aqui está traçando o perfil deles. Crianças estudiosas. O único pecado deles, será que a gente pode falar que é pecado, tadinhos? É que eles estão ficando mais velhos e não têm preferência para adoção. Esse é um país sem vergonha mesmo, né? A gente fala que não tem racismo, claro que tem. Claro que tem, acabei de falar agora. Isso é uma vergonha. Olha só. Ela é comprometida, esforçada, estudiosa. Não é do tipo que é preciso ficar no pé. Explica Daniel Carvalho. Ele está falando sobre a Vitória. Daqui a pouquinho eu vou colocar a foto dela para vocês verem. Nas horas vagas, Vitória gosta de ouvir música, jogar queimada e adora ir ao parque. Daniel e Alexandre, que são os irmãos dela, compartilham o gosto pelo futebol e por brincar. Daniel gosta de estudar artes e matemática. Mas diz que também, ele diz também que adora fazer redações. Ele conta ainda que gosta de pesquisar sobre coisas que ainda não conhece, como astronomia e outras curiosidades. Já pensou, você que é mulher aí, uma empresária? Mas pode ser alguém também que não... É o amor. Eu estou falando empresário, empresário, porque você também não vai adotar alguém para passar fome junto com eles. Vamos ser reais também. Então, por isso que eu estou chamando a atenção. Muita gente estarão nos ouvindo, nos assistindo. E eu tenho certeza que alguém vai adotar esses três seres maravilhosos. Gente linda. Daniel, Alexandre e Vitória. Alexandre, o mais novo, é descrito pelos irmãos como o mais divertido. Gosta de conversar com pessoas e tem muita facilidade em fazer amigos. Gosta de cantar e assistir a desenhos. Sendo Naruto um dos seus favoritos. Na escola, prefere a disciplina de artes, como Daniel. Juntos, os três gostam de coisas simples, como passear e assistir a filmes. Dando suporte um a outro, quando um deles sente medo da história. Espero que encontremos uma família que possa acolhê-los. Juntos, os três. Mantê-los unidos. Não romper esse laço entre eles. Tenho certeza de que vão trazer alegria para dentro da casa. Completa o educador social, que eu também assino embaixo. Usa a ferramenta da busca ativa. Isto é, a procura proativa por famílias em condições legais de adotar. Para chegar a essas famílias, foi mais ou menos o que eu falei, né? O programa dá voz a meninas e meninos que não se enquadram no perfil clássico de adoção por meio de fotos e vídeos. Produzidos pela sessão de comunicação institucional da VIG, ou VIG, não é VIG, né? VIG, Distrito Federal. Parabéns, Portal Metrópolis. Nosso parceiro, parabéns, hein? Todo material de divulgação conta com a prévia preparação emocional e concordância dos participantes e dos seus guardiões institucionais, além da expressa autorização judicial, né? As imagens são divulgadas no site TJDFT e nas redes sociais, Facebook, né? Nós vamos colocar aqui o critério. No Instagram e YouTube. E do tribunal e grupos de WhatsApp, bem como veículos de imprensa que de forma esporádica apoia a ação. Um deles aqui, o canal Estação Imprensa. Que bacana, gente. Que bacana. Pessoal, vamos nos encerrando aqui? Muito obrigado pela audiência, hein? Tamo junto.